Oi, tudo bem com você? Vamos trocar uma ideia aí sobre os cortes de 2020 e eu já fiz um vídeo aqui falando de maneira geral, mas nesse eu vou falar de 5 cortes com 5 inspirações, independente do seu tipo de cabelo você vai conseguir se inspirar nesse vídeo, porque eu separei inspirações para cabelo enrolado, afro, liso, ondulado e você vai conseguir algum corte ou algum toque aqui para apenas dar um toque diferente no seu corte atual e vai ficar a cara de 2020. Vem comigo! E para começar esses 5 estilos aqui, eu já quero mostrar o Retro Moderno que eu acho que se adapta aí em qualquer estilo de cabelo, independente se ele for curto, médio ou longo você consegue fazer essa adaptação e essa pegada Retro Moderna, ela tem essa quebra, sabe, daquela coisa muito clássica então ele vem com uma pegada moderna, mais antiga, ele não é um Retro mais clássico, sabe, mais classudão ele tem uma pegada moderna, ele tem um ar mais despojado e você consegue adaptar independente do seu tipo de cabelo como você pode ver aí nas inspirações, você tem várias possibilidades de fazer essa pegada Retro com o Moderno e fica estiloso pra caramba. Já nesse segundo ponto, nesse segundo estilo que eu quero falar para vocês são os texturizados naturalmente, que fica com aquela textura natural toda vez que eu falo texturizado aqui, muitos de vocês me perguntam o que é texturizado texturizado é quando você não alisa o cabelo, é quando você deixa com uma textura o cabelo por mais que ele seja alinhado, você vai lá e dá uma bagunçada isso é texturizar, é que de vez em quando a galera espalha tantas nomenclaturas sendo que são fáceis, por isso que toda vez que eu vou falar de corte aqui eu não fico falando muito nomenclaturas de cortes pra vocês não acharem que é coisa de outro mundo, que é difícil de fazer mas se você fizer um corte, que você deixa aí a textura natural dos seus fios e saber também como finaliza esses seus fios, vai ficar super estiloso e é uma ótima dica também pra você que tem o cabelo ressecado ou danificado é optar por esse tipo de corte com esse tipo de finalização, por quê? porque você vai parar de usar cera, pomada, finalizadores isso potencializa o ressecamento e talvez nem trate o seu cabelo e com cremes finalizadores, sem enxágue, você já consegue dar uma texturizada no seu cabelo deixar ele natural e ainda dar uma cuidada e uma hidratada dos seus fios, tá? então fica aí a dica pra você que tá com o cabelo ressecado ou pra você que curte a textura natural do seu cabelo e quer dar uma investida diferente aí caso tenha optado por o retrô ou pelo degradê ou pelo fade que muitos mostraram, que muitos optaram mas agora se você optar por algo mais natural vai estar aí dentro das tendências de 2020 toda vez que eu falo tendência também são coisas que são legais de vocês focarem, tá? não é nada fora da caixa, fora desse mundo eu sempre faço dicas e inspirações baseados naquilo que vocês comentam aqui embaixo nos perfis de vocês lá no meu Instagram que tá aqui embaixo no meu Instagram me segue por lá, troca uma ideia comigo nas minhas publicações porque assim eu consigo ver qual é o seu estilo qual é o seu tipo de cabelo e toda vez que eu for separar inspirações e dicas eu faço com o seu perfil porque eu tenho essa preocupação aqui de vocês todas as vezes que assistirem meus vídeos se sentirem representados em todas as dicas sem excepção de classe social de tipo de cabelo ou qualquer outro tipo de ponto, beleza? Ah, eu não posso esquecer de uma coisa muito importante se você tá gostando do conteúdo deixa sua curtida aí pra sinalizar que você tá gostando desse tipo de conteúdo porque eu uso isso como termômetro dos conteúdos que vocês mais curtem e menos curtem por aqui e invisto nesses tipos de tema, tá? Já aproveita aí também que a gente tá bem interagido comenta aqui embaixo qual é o seu tipo de cabelo porque eu quero fazer vídeos específicos pra cada tipo de cabelo tipo pra cabelo liso, pra cabelo enrolado pra cabelo grosso, pra cabelo fino pra cabelo crespo e outros tipos também, sabe? Comenta aí qual que é a dificuldade que você tem na hora de encontrar um corte de cabelo ou quando eu dou alguma dica aqui e você fala, hum, não consigo tipo, meu cabelo é meio parecido mas tem algo assim diferente comenta esse algo diferente aqui pra gente trocar uma ideia porque se for simples eu já respondo vocês por aqui e se precisar aí de uma dica mais completa eu pesquiso faço o que eu faço aqui sempre e deixo a dica em vídeo aqui bem completa pra você ficar mais à vontade pra escolher um corte novo aí também beleza? Combinado assim? Olha, eu separei algo aqui também que eu tava falhando nos últimos vídeos e foi através das interações e comentários de vocês aqui que eu acertei nesse vídeo que é deixar dicas e inspirações pra quem tem cabelo médio e longo é, muitos acham que não tem muita coisa pra fazer obviamente que dependendo do tamanho do seu cabelo não tem muito o que você fazer mas se você quiser você pode raspar na parte de baixo fazendo um low fade ou um taper fade low fade é um fade mais baixo que ele pega mais no começo de toda a beirada do cabelo vamos falar assim e o taper fade faz apenas aqui na frente e na nuca fica aí como uma opção duas opções pra vocês que tem cabelo grande ou você também que tá deixando aí o cabelo crescer ou tá pensando em deixar o cabelo crescer já começa fazendo esses tipos de cortes esses tipos de raspagem deixando o restante crescer que você vai conseguir também um resultado legal harmonizando o restante falando em cabelo crescer eu tô deixando meu cabelo crescer hoje até optei com ele jogado um pouco pra frente não finalizei ele tanto assim ele tá com alguns fios espetados aqui e eu vou gravar alguns vídeos de como deixar o cabelo crescer de como você pode finalizar então se você tá querendo deixar o cabelo crescer ou tá pensando ou acha essa ideia legal comenta aqui embaixo também pra eu ficar bem seguro do conteúdo e desse crescimento de cabelo beleza? e essas próximas inspirações que eu vou mostrar aqui agora pra vocês é de um ponto aonde o cabelo masculino vai ter foco em 2020 já que em 2017, 18 e 19 a gente focou muito na parte de cima um pouco da lateral com risca feita na valha na parte de cima feita uma texturização repicando o cabelo fazendo um corte mais curto uma franja mas em 2020 vai ser legal aí você se atentar um pouco na parte de trás do seu cabelo você pode fazer aí o corte asa delta você pode fazer um pezinho diferenciado e fazer também o V aí na parte de trás como outros toques que eu quero falar também num vídeo específico mas já fica aí o ponto inicial de inspiração pra você independente do seu tipo de cabelo e para você para finalizar essas 5 opções de cortes de cabelo masculino 2020 eu vou mostrar esse meu corte de cabelo que eu já fiz aqui no canal no YouTube só que eu estou trazendo uma nova versão pra ele um pouco maior que é um corte mais raspado com uma pegada mais militar só que ele tem um sombreamento aqui na lateral e você consegue ver a versão dele um pouco mais curta do que essa nesse link que está abrindo aqui em cima e essa versão um pouco mais longa você consegue mais detalhes no próximo vídeo beleza? caso você não tenha visto aqui uma inspiração ou algo que não representou aquilo que você quer que te encoraja a mudar comenta aqui embaixo pra eu saber pra eu trazer dicas nos próximos vídeos e você ter aí um ponto inicial de inspiração pra mudar pra trazer a melhor versão sua porque eu não quero que você mude pra se tornar um personagem mas sim uma melhor versão de si beleza? eu vou ficando nessa então espero que você tenha curtido até a próxima fui Tchau Tchau Tchau